Eu preciso falar Século XXI, onde tudo é comum O policial que confundiu o nego com o traficante matou Foda-se, era só mais um Esse é o Brasil, e esse aqui é o meu povo Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo Amanhã, depois e novamente De 10 traficantes que morre, 9 é inocente Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita Até eu acredito no que foi dito pelo supremo veredito E aí de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto A minha endola é a leitura e meu fuzil é o papo reto Século XXI, onde tudo é comum Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas Enquanto o meu despertador é uma gloca com pente de trita Mirada no alto, tensando no asfalto uma bela senhora de salto Novamente, a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto Eu tenho perguntas dentro de mim que me seguem como sombra Eu vou abri-la com você e se você puder me responda Por que o rico pode e a gente não pode? Por que nós os expira enquanto eles usam iPod? Ou por que ele usa 50 ternos diferentes e eu tô sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revolve? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? Ao rico me vê do outro lado dessa telinha A minha casa inteira na dele não dá a cozinha Mas ele vai dizer que eu sou maluco Que eu não sei nem do que eu tô falando Mas o que ele tem me vê na TV é meu verdadeiro cotidiano Pessoas sendo mortas Metrô e trem lotado Busão quase sem porta Cadê o ar-condicionado? Se é século XXI, rapá E que a maldade não evolua Senão daqui a pouco vão nos dias nos jornais Pessoas negra são proibidas na rua Cabelo duro é pecado Beijo de mulho é pecado Branco é bonito ser gay Mas preto é feio ser viado Escravidão acabou? Quem te ganhou na resposta? Se acabou porque eu sinto a dor de chicote nas costas Dói O suor bate e arde Vocês podem me chamar de tudo Só não podem me chamar de covarde Meu cabelo é duro e meu beijo é grande Mas eu me amarro E cada rima constante vale bem mais que o seu carro Porque o seu carro no fumê Só serve pra quem tá vivo Mas o cará tem o saber Se eu morrer eu levo comigo E é por isso que eu prefiro Alface, azeite e vinagre E depois de tanta verdade que eu falei Se eu viver vai ser milagre Vou fazer orçamento pra você Vou pôr no papel O século desespero é aquelas homens que esperam a caxia Quer ver? São poucas mulheres pra muita bi por moda Ou muita moda pra armar de abarrete Então corta Volta Tira o desespero do bolso e joga pauta que te incomoda Zen, sem desenrolo, não geme Os homens sem creme por cabelo Amelos sem cabelo por creme Desliga e treme E bota o Nike na pista Só não tropeça um desejo de ir Se achar o conquista Cuidado de não, doutor Mas é o filho mal criado Que cria bem o filho dos outros Então se pague sal blindado Abreviado Os caras tentam Mas não pode Mas sacode o sistema Então quem quer que se acomode Sem cortesia Bate o lanche no meio dia Tem uma sepana Não marque tu que só posta Pra te faria Sem cortesia Bafo cá, zona norte Com o transporte regular O segredo é Procurar os canotes Tu quer sucesso? Então enche o cu de amistel Vai embora Quando é doendo Senta e posta carrocial E os coxa pira Tem os caras que só tem pose R.A.P. não é pochete Sai da fralda Tu tem doze É zero lactose Deixa em casa que ele se morde Enche o cu de porra no tubo E joga um na silulose Século doidão Onde o G bateu o Moto G Abastece só teu corpo Se te espera acontecer Escuta aí Ou então tenta me acompanhar No vira-vira das ideias Virou tudo Deixa eu abafar Pega tua fé E não esquece de acreditar Discerne o bem e o mal Que o planeta vai balançar E já balançou Os poetas estão só chegando Abandonados pelo Estado É a caneta que está ajudando Eu estou adorando Esse século do desespero Cada peça de mão no banheiro Buscar dinheiro Bate no peito brasileiro Vejo desordem e putaria Depois vejo no banheiro Toma agulha no palheiro Achar um conceito de amor E quando acha que é Putz, fudeu Trinta desenrolou Pra cada rua Dez autos Pra cada asfalto Uma autos na pista Pra cada creta As caras mal Eu digo que é ser conquista Profundidade Nós tem de sobra Nota aí Saí de estar na cena E sem medo pra me cobrir Valeu meu pai Valeu meu bom Valeu senhor Que a cada pista Ficografada Nessa afeta Pô amor senhor Nós se iludimos Nós se afogou Nós tropeçou E atropelou Com a porra do Mike na mão Meditou e rezou Dedo na cara dos ingratos Que nós viu a fato Um abraço e os papos cortos Senão eu mesmo te mato Poxa apagou Aí tu se matou Passou a faca no pescoço Dos filhos dos teus amor Poxa apagou Aí tu se matou Revivou a que nasce Aí né Abriu o mar de Colorificou Falsificou Aí tu se tocou Que depois dessa letra aqui Só se ilude e atou E os teus amor Botar no dedo cada um Junto com as inimizades Que depois se aproximou Sobrou um E nós até se arrepiou Elas quer um vagabundo Mas nunca se aproximou Zona Norte Cada passe é um tenta sorte Cada verso é uma esperança Ficou para de um bote Zona Norte Cada pista é três contramão Cada choro uma mãe Só ela ficou no chão Contigo Sou Said Sobre diversidade Eu disse Seja menos preconceito Seja mais amor no peito Seja amor Seja muito amor E se mesmo assim For difícil ser Não precisa ser perfeito Se não der para ser amor Seja pelo menos Respeito A quem nasceu para julgar E a quem nasceu para amar E é tão simples entender Em qual lado a gente está Que o lado certo É amar Amar para respeitar Amar para tolerar Amar para compreender Que ninguém tem o dever De ser igual a você O amor meu povo O amor é a própria cura Remédio para qualquer mal Cura o amado E quem ama O diferente E o igual Talvez seja essa a verdade Que é pela Anormalidade Que todo amor é normal Não é estranho Ser negro Estranho é ser racista Não é estranho ser pobre Estranho é ser elitista O índio Não é estranho Estranho é o desmatamento Estranho é ser rico em grana E pobre de sentimento Não é estranho ser gay Estranho é ser homofóbico Nem meu sotaque é estranho Estranho é ser xenofóbico Meu corpo não é estranho Estranho é a escravidão Que aprisiona seus olhos Nas grades de um padrão Minha fé não é estranha Estranho é a acusação Que acusa inclusive Quem não tem religião O mundo sim É estranho Com tanta diversidade Ainda não aprendeu A viver em igualdade Entender que nós estamos Percorrendo a mesma estrada Pretos, brancos, coloridos Em uma só caminhada Não carece de visão Por raça, religião Nem por sotaque Oh gente Seja homem ou mulher Você só é o que é Por também ser diferente Por isso Minha poesia Que sai aqui do meu peito Diz aqui Que a diferença Nunca foi nenhum defeito Eu reforço Esse clamor Se não der pra ser amor Que seja ao menos respeito Aplausos 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 Aplausos